Passa a cuga aí Macurinha Caixa, caixa Bateria Geral, geral, geral Quebrada, quebrada Eita, mano Eita, mano Eita, mano O velho bateu, rapeta no chão Vai no chão, vai, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão Alô, loucaz, vou mandar Ao mando do solinho Elas não se dão Acompanha o grave, prepara o navio Pra jogar a rapeta no chão Se você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento E agora não vinha E faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome É sua hora É sua hora É sua hora O grave bateu Rapeta no chão Vai no chão Vai no chão Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta no chão Rapeta no chão Mais um rito Pra bater nesse verão Eu sei você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento E agora não vinha E faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome É sua hora, amiga Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Vai O grave bateu Rapeta no chão Vai no chão Vai, vai, vai Que sacanagem é essa, broga É mais ouro do GG Pega a ver Rapeta no chão Rapeta no chão Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta no chão Rapeta no chão Rapeta no chão Vai, vai, vai Vai no chão Vai no chão Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta no chão Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta no chão Vem burrasco, tá gostoso Vem na cabeça, vem no chão Ao mando do solinho Elas não se dão Acompanha o cabi Prepara a novia Pra jogar a rapeta no chão Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento É agora novia E faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Léo Santani, pegadeira Mão na cabeça Mão na cabeça O grave bateu Rapeta no chão Rapeta no chão Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta no chão Rapeta no chão Juntos Pé e Dóis 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 Essas mulheres são um caso sério E aí, tá roxedo? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas toco o goiote estourado Eu logo vi sempre quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e de lá ela saiu Quando fui procurar com outro cara ela se ouviu Tá roxedo, tô vivendo Você merece um prêmio Tá roxedo, tô vivendo Você merece um prêmio E por a mais batida do mundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo É com meu mundo, filha Não sou feliz Michael Jonathan, pede Sucesso Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas toco o goiote estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e de lá ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela se ouviu Tá roxedo, tô vivendo Lá de crer, você merece um prêmio Tá roxedo, tô vivendo Lá de crer, você merece um prêmio E por nada mais batida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vem com nós, seja romântico e apaixonado Vai segurando 50 milhões de vezes Tá ligado? A 23 gosta Meu clube exército do Biruta Meu clube segura o soco Exército da gente Vai segurando 50 milhões de vezes Verão que fala, né? Nesse solinho você não sabe o que acontece Seu bumbum que sobe, seu bumbum que desce Seu bumbum que sobe, seu bumbum que desce Seu bumbum que sobe, seu bumbum que desce Seu bumbum que sobe, seu maluca enlouquece Seu bumbum que sobe, seu bumbum que desce O maluco enlouqueceu O biruta enlouqueceu O maluco enlouqueceu Sabe por quê? Só tuas foda Seu corpo subiu Seu corpo desceu Seu corpo subiu Seu corpo desceu Seu corpo subiu Seu corpo as coisas chegam É que o biruta enlouqueceu O maluco enlouqueceu O maluco enlouqueceu É da caralho Nesse solinho você não sabe o que acontece Nesse solinho você não sabe o que acontece Seu leverください Seu CVC desce Seu CVC desce Seu PBU que desce Seu بOMU que desce O maluco enlouqueceu Seu bumbum que sobe Seu bumbum que desce Seu bumbum É assim ó O maluco enlouqueceu O peruco enlouqueceu O maluco enlouqueceu Sabe por que, Saba Sosa? Seu bumbum sobeu Seu bumbum Seu Cristóvão gosta O peruco enlouqueceu Seu bumbum subiu Seu bumbum desceu Seu bumbum Eita que o maluco enlouqueceu Seu bumbum subiu Seu bumbum desceu Eita caralho Michael Jonathan Gigi Suíça é minha banda 925 Minha 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 A que me jogou Estou correndo Estou correndo Sabe por que, Saba Sosa? Tudo feito na matra No vídeo se estoura Estou correndo Sem louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje à noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter Caralho Dentro do carro Hoje vai ter putaria Agora senta, agora senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, pra valer a pena Senta, pra valer a pena Senta, pra valer a pena Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Agora sinta, vai, 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 vai Sinta, 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 pra valer a pena Agora senta, agora senta, vai, vai Senta, 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 senta Caramba! Maicon Jonathan, DJ O bumbum nessa novinha parece devido a prova Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca O bumbum, o bumbum dela desloca O bumbum dessa amarela parece ter vida própria O bumbum dessa leirinha parece ter vida própria Quando solta o pagodão, o bumbum derra desloca Quando solta o pagodão, que que é? Ela desloca 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 Vem com mais velho Chegou o coiote O que é que é isso, filha? O bumbum dessa novena Parece ter vira-prova O bumbum dessa novinha Parece ter vira-prova Quando solta o pagodão O bumbum dela desloca Quando solta o pagodão O bumbum dela desloca 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 Chegou o Conhote! O mundo a tremer, não se engane, com essa novinha, ela faz isso, ilumina santinha, mas a noite fica safadinha, ela perde a linha, e dá sentadinha, tá balançadinha, tá balançadinha, tá balançadinha, tá balançadinha. Atenção galera, se prepara pra sarrar, é pra sarrar agora, um, dois, vai, balançadinha, mas, indovente, essa mina é o poder, ela impina, faz a bunda tremer, não se engane, com essa novinha, ela faz isso, ilumina santinha, Mas a noite fica safadinha Ela perde a linha e dá sentadinha Dá balançadinha Pô, 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 pô Ela perde a linha e dá sentadinha Agora faz um quadradinho, um quadradinho assim Pô, 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 pô Vai, vai, vai Mas ela perde a linha e dá sentadinha Dá balançadinha Sucesso Ela perde a linha e dá sentadinha Dá balançadinha Bota o som, pô, pô É o PIS Sarrada, sarrada, sarrada Sucesso Respeita esses suíques É o PIS Mas devolveu Ela empina e faz a bunda tremer Não se engane com essa novinha Ela faz de estilo vina certinha Mas a noite fica safadinha Ela perde a linha e dá sentadinha Dá balançadinha Pô, 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 pô Ela perde a linha e dá sentadinha Dá balançadinha Olha o quadradinho, o quadradinho Vai, vai Pô, pô, pô Passi Como é? Você tá ligado? Vai Mas ela perde a linha Vai E dá sentadinha Dá balançadinha Pra ver Oh, oh, gostei Perna perde a linha E dá sentadinha Dá balançadinha Pô, pô Do solinho Esse solinho fica na cabeça Michael, Jonathan, Didi É o PIS É o PIS É o PIS É o PIS Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as mágoas e depois se embriar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para a gente namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Quebra É o PIS Hit É o PIS Alô, PIS Alô, PIS Curacão ROB Vou a suíte para poder relaxar Cama redonda para a gente se amar Porque hoje a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Quebra, quebra, quebra Vini, colher Agência Dois Feras Alevagem, Daniel, Gilson, Freitas, como John Michael, Jonathan, DJ Baile da penha, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, pra vir são perigo Digo aqui na cinto, o ritmo é assim Eu vou pro baile Caralho, na intenção de te ver Eu te levo pro baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te descei excitada, te levo pro beco Te faço a proposta Toma, 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 toma Oi, caralho Oi, baile da penha, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, pra vir são perigo Digo aqui na cinto, o ritmo é assim Eu vou Michael, Jonathan, DJ Caralho, na intenção de te ver Então eu te levo pro baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta A torcida do Flamengo Toma, 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 toma Caralho, na intenção de te ver Caralho, caralho Caralho, caralho Quem gostou faz barulho, aê Vamos de música nova, Salvador Feche Prepara aí que essa no verão Ah, meu amigo Eu não tenho nem o que falar Um poncha black Eu não acredito que você acertou mais uma Mais uma, meu filho Chegou E não tem jeito Salvador Feche Mulheres, olha aí, ó Tá chegando o verão Cê não tá entendendo As novinhas na preparação É o quê? Vai vendo Geral na academia Pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa Ó, ó Várias novinhas descendo, subindo e jogando O rapidão Várias novinhas descendo, subindo e jogando O rapidão Chão, 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 chão Joga a rapeta no chão Chão, chão É, coração Joga a rapeta no chão É, Lama Joga a rapeta no chão Chão, 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 chão É, hoje Várias novinhas descendo, subindo e jogando O rapidão Várias novinhas descendo, subindo e jogando O rapidão Chão, 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 chão Joga a rapeta no chão Solva o meu férias No chão Joga a rapeta no chão, meninas, vai O que é isso, hein? Joga, Michael Chão, 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 chão Walsh, Black Que guitarra descarada, hein? Tá chegando o verão Cê não tá entendendo As novinhas da preparação É o quê? Vai vendo Geral na academia Pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa Ó, ó Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabetão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabetão Chão, 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 chão Joga a rapeta no chão Chão, 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 chão Joga a rapeta no chão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabetão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabetão Joga a rapeta no chão É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Chão, 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 chão Joga a rapeta no chão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabetão Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Mas o seu nome é Vini Nogueira, negão Tá escrito outro nome nesse anel E é que o cara errou e agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, vai para Manoel, vai Manoel, Manoel Que sacanagem é essa, rapaz? Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Vini Nogueira, vamos lá Isso aqui tá muito bom E é um tal de Sfrenk, 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 Sfrenk Vai, Sfrenk, Sfrenk, Sfrenk Sfrenk, Sfrenk, Sfrenk Vamos lá Sfrenk, Sfrenk, Sfrenk Sfrenk, Sfrenk, Sfrenk Sfrenk, Sfrenk, Sfrenk Sfrenk, Sfrenk, Sfrenk Não para Não para Não para Desse jeito eu vou até de manhã Vai Se um presente pra você Será por meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Mas seu nome é Vini Nogueira, negão Tá escrito outro nome nesse anel E é que o cara errou e agora eu sou o Manoel Manoel, 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 Manoel vai para Manoel 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 Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom E é um tal de esfrega, 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 esfrega Manoel, Manoel, Manoel vai para Manoel Manoel, Manoel, Manoel vai para Manoel Que sacanagem, vamos lá Manoel, 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 Manoel Pega o seu, pega o seu Respeita esse swing, venha no swing do anjo Esquema firme rapaz, eu disse Eu botei ela Eu falei novinha, deixa eu botar, você é machuca Eu botei ela, vai Só o linguidinho, linguidinho, linguidinho Só o linguidinho, linguidinho Só o linguidinho, linguidinho da novinha Só o linguidinho, linguidinho! As mulheres agora, vamos lá Só o linguidinho, linguidinho na novinha Só linguadinha, 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 só linguadinha, linguadinha na novinha Só linguadinha, 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 só linguadinha, linguadinha, só 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 linguadinha na novinha Só linguagem, 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 vengo Vê num swing do Any Joga pra cima steep Vendo permane Chegou, chegou, chegou Chegou na treta, numa falatória O obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que estou meio arrogante Escuta o que eu vou te dizer Já passou da meia-noite Tá na hora de meter Já passou da meia-noite Tá na hora de meter Já passou da meia-noite Tá na hora de meter Já passou da meia-noite Tá na hora de meter Já passou da meia-noite Vambora, vambora, vambora Chegou na treta numa falatória, o obrigatório tu fica calada Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada Já que chameu arrogante, escuta o que eu vou te dizer Já passou da meia-noite, tá na hora de meter Já passou da meia-noite, tá na hora de meter Desfile da calma e clima Já passou da meia-noite, tá na hora de meter Já passou da meia-noite, tá na hora de meter Já passou da meia-noite, tá na hora de meter Chama! Chama! Vou chamar! Vou chamar, vou chamar, vou chamar! Vou vim rápido Não recuse o meu convite, tá? Chama! Chama as roupinhas pra preparação Michael Jonathan D.D. O número um dos paredóis Chama as meninas pra preparação Botamos no paredão Vai! Botamos no paredão Vai! Botamos no paredão Vai! Botamos no paredão Vai! Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, prepara, vambora, vambora Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando Vou botar, vou botar, vou botar, chama, 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 chama Chama as novinhas pra preparação, chama as meninas pra preparação Chama as novinhas pra preparação, chama as novinhas pra preparação Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Representa, vambora Vambora Vou botar, vou botar, vou botar Prepara pra cima, vambora Vai botar, vai botar Minha Salvador Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu disse um, dois Um, dois, três, vai Deixa o copo e deixa a birita bater pra quê? Ela sai do chão, vamos E é mais uma do GG pra quê? Ela descer, descer Ela descer, descer Oi, missi, mulheres Joga a mãozinha pra cima, vambora Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Um, dois Um, dois, três, diz Deixa o copo e deixa a birita bater pra quê? Ela descer, descer Ela descer, descer É mais uma do GG pra quê? Ela descer, descer Ela descer, descer A melhor da senhora, ei Vem com o GG Quem já bloqueou a crunch no WhatsApp Bota a mão pra cima, ei Deixa o copo dela, deixa ela em perda Hoje a noite é dela, deixa ela se afastar Terminou com o crunch Entrou lá no bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sempre aqui Bota a mão pra cima, vem, 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 vem Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela 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 Levando o copo, levanta a mão Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Ela descer, descer Ela descer Quem tá comendo água, bota a mão pra cima Se tem xandor, se tem tequila Se tem xandor, se tem tequila Vai no vira, virando, vira, vira Vai no vira Pra ela descer, descer Ela descer, descer Ela descer, descer Ela descer, é mais um ato de xê pra quem? Ela descer, descer Ela descer, descer Olha isso, ninguém Enche o copo dela, deixa ela enganar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o crush, meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio Tem bloqueirinha, solteira e tá na de angelar Hoje ela pede a linha, hoje ela Hoje ela pede a linha, hoje ela É mais um do GG, soma do pé cheio Hoje ela, hoje ela pede a linha, hoje ela Hoje ela pede a linha, hoje ela Hoje ela pede a linha, hoje ela Enche o papo e joga pra cima Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer É mais um do GG, Marcelo Brito Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Mão pra cima, quero ver, quero ver Se tem xandô, pode descer Se tem tequila, pode descer Se tem xandô, pode descer Se tem tequila, vai no vira Vira, virando Vira, vira Vira, virando Joga a mão Sai do chão Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Chama no suí É mais um do GG, pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Michael, Jonathan, Didi Deixa o papo e deixa a vida Deixa a vida Alô, Simão! Quem tem o ex feio Quem já tem o ex feio Seu ex é feio Faz um quadradinho Seu ex é feio Faz um quadradinho É feio Faz um quadradinho pra mim Faz um quadradinho pra mim Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Seu ex é feio Faz um quadradinho pra mim Lá na mira da praia eu vi ela suar Lá na mira da praia eu vi ela sentar Nessa chica sobra a chica, bota a chica pra suar Nessa chica sobra a chica, bota a chica pra suar Nessa chica sobra a chica, bota a chica pra suar Nessa chica, chora viola, chora viola Seu ex é filho, faz um quadradinho 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 Seu amigo é feio Seu amigo é feio No quadradinho Feio Mas o quadradinho é feio Michael, Jonathan, DJ Vamos dar pra amizade pro amigo Quem tem um amigo feio, aponta pro amigo feio Bora, bora, tampouca de cintia Aponta pra aquele amigo feio Seu amigo é feio Mas o quadradinho Seu amigo é feio Mas o meu amigo Seu amigo é feio Mas o quadradinho Seu amigo é feio Mas o quadradinho Seu amigo é feio Feio